E assim eu levo a vida na poltrona da janela Pelo ar, por mar, por terra, sendo noite quando é dia O café na Inglaterra, o jantar em Singapura Cama mole, noite escura, fechadura biométrica E assim eu levo a vida na poltrona da janela Pelo ar, por mar, por terra, sendo noite quando é dia O café na Inglaterra, o jornal em Singapura Cama mole, noite escura, fechadura biométrica Onda depois doutra onda Depois doutra onda Depois doutra onda Depois doutra onda Onda depois doutra 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 onda É meu bonde, é meu bonde, é meu bonde É meu bonde, meu bonde, meu bonde E assim eu levo a vida na poltrona, na janela, pelo ar, por mar, por terra Acendo noite, quando é dia, o café na Inglaterra Um jornal em Singapura, cama mole, noite escura, fechadura biométrica Onda depois de outra onda, depois de outra onda, depois de outra onda, depois Onda depois de outra onda, depois de outra onda Onda depois, é meu bonde, meu bonde, meu bonde Amém. Amém.